Olá pessoal, eu sou o Michael WarnCost e estamos aqui para mais um vídeo E já estou a ver um gajo ali ao fundo, por isso vamos ter cuidado Malta, vamos ter muito trabalho pela frente aqui, não vamos? É pois vamos Olha um amuleto dos pirulampos Brawn, água de vida Vida dá jeito Armas, não é? Mais balas é sempre bom Nice Xinei, xinei Aqui mesmo? Caraças, que susto, pá Jesus, vai ser bonito isto Mais vida Ei, ela está aqui! Ah, é tudo bom, vocês já que estão me apanhando, porque fizeram logo ao cavalo Boa bala, mano Eu nem sei se é suposto a estar aqui Deve ser, não? Um caminho Ok Deve poder-se ir por ali Vai, metes por aqui? Cá vamos nós Só tem aí estes? Ok Não caís na água Não caís Oh merda Oh, mano Estou aqui a fazer, velho Está bonito Isto nem é água já Isto é gelo Vai ter que aprender a nadar, de certeza Onde é que eu estou, velho? Isto é pelo meu cavalo Por aqui? É, deve ser É, deve ser É, tenho aqui um caminho Estranho não ser, não é? Ok Onde é que eu estou, men? Calma Oh, não Ah, esta merda bloqueou o caminho Oh, não, é por aqui Deve ser um caminho Isso Não dá Deu Pronto, já dá pra passar Afinal, era só isto Não era nada demais Mano, eu estou mesmo na vila deles Não estou E ele vem? É? Desde que eu fui para a arte É pra voltar aqui, de certeza É pra voltar aqui, de certeza Eu duvido mas pronto... Ui, tem gente... Calma... Mas não era quantos velho? Calma... Calma... Cria... Será móover... Minha clube... Cria... A falta do melhor tem que ser, não é? Vai ter que ser o suficiente. Como é que sai daqui? O que é que tem dois caixotes? Oh! Ela vai esconder uma passagem aqui? Eu não quero ficar presa aqui. Porra! Oh! Onde é que abanhas-te? Cobre-me! Vou avançar! Eu cubro-te! Curti-te a cobertura? Estás maluco? Apanha quanto é jeito dessas balas, pá! F! Dá-lhe! Dá-lhe! Empurra! Empurra! Oh não! Tenha calma! Estou a roubar minha vida! Não acredito! Já está! Oh não! Apanhou-me! Não acredito! O que é isso? 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 Por que não estás a salvar tu? E os outros não curtem de mim? Hum Foda-se és o animal És muito rápida a criticar Tendo em conta que tu e o teu amigo mataram Quantos homens? Quem manda-o ir atrás de mim? Eles não nos deram escolha E tu achas que nós temos escolha? É isso? E porquê que não tens? Tu matas para sobreviver E nós também Temos de cuidar dos nossos Fazemos tudo o que for preciso Então e agora? Vais-me cortar aos bocadinhos, é isso? Prefiro não fazê-lo Vá, diz-me o teu nome Porquê? Fez-me grande, tretas Pelo contrário Tenho sido Muito sincero contigo Muito sincero contigo Agora acho que é a tua vez É a única maneira de eu convencer os outros Convencê-los do quê? Que podes mudar de ideias Tens coragem És leal E és especial Enquanto Ei Ei Que graça Que vida tão estúpida Assim torna-se muito difícil Manter-te viva O que é que eu vou dizer agora aos outros? O que é que eu vou dizer agora aos outros? Eli O que? Diz-lhes que Eli é a rapariga Que te partiu a merda do dedo Como é que disseste? Aos bocadinhos Vemos amanhã Eli Cara da otária Anda Joel Está bom Já estás bom? Nice Come on Eli Vem, vem Isso porra Cuida para aí Está bom Já estás bom Eli Já tens que estar bom Tens que estar bom Isso Joel Boa Tens que estar bom bro Ainda não dá para correr Calma Vamos ter calma Caraças Onde é que tu andas? Ora lá Mano Agora sim Isto está a ficar épico Ainda se está pela porta Sem pela garagem Vou já dizer E agora? Tenho que ir por onde? Eli Onde é que ela se meteu? Oh man Ela foi tentação morta-vida Caraças Não morre? Mas ela levou quatro balas Não morre? Ah Melhor para ti Caraças Estão todos apontados para mim Caraças Vai ser complicadíssimo Isto lá não tem ninguém Caraças Estou cheio deles Para quantos? Para quantos? Boa Tenho uma bala nesta Vamos fugir Ok Ah Falhaço Fama Mama Otário What the fuck Ai Aia mano O que é que tu queres? Que merda Que merda Espera aqui Agora A miúda Ela está viva Que miúda? Eu não sei de miúda nenhuma Aia são canivais Olha pra mim Olha pra mim Eu romento com a merda do teu joelho A miúda Que graças Canivais Está viva Eu não fricando o David Onde? Que graças O barulho Agora vais marcar o sítio no mapa É melhor que seja exatamente o mesmo sítio que o teu amigo vai indicar Marca É mesmo aí Podes verificar, pergunte-lhe Confirma Eu não estou a mentir Eu não estou a mentir É bom que não sejas Morreu Graças Vai te fudir Eu já disse o que querias E queres De mim não levas nada Não faz mal Eu acredito nela Não faz mal Eu acredito nela Bora de acordar Marca-me Para Trinca Que graça Eu avisei-te Eu estou infetada Estou infetada A sério E tu também E mesmo Puxa a manga para cima Olha bem Vou fazer que acredito Então mama aí Mama O que é que disseste? Tudo acontece por alguma razão, certo? Que merda é essa? Ela já se teria transformado Não é verdadeiro A mim parece verdadeiro E bem E bem E bem E bem Que merda Aquilo já foi Aquilo já foi Aquilo já foi Basta que ele se retarei essa faca Ok Porra Merda Ai meu Deus O que acontece? Qual é o problema destas pessoas? Só um bocadinho baixo Preciso de uma arma É não Vamos embora Por baixo Caraças Ele está aqui Ouvimos tiros E infetado O que? A miúda Está infetada e conseguiu sair Isto é mal, David Ok Preciso de uma resposta Que não estão armadas E que o que is daqui? Porra Vamos encontrar aquela miúda E vamos matá-la Vai Oh, foda-se Está chique, eles, velho Eu faço essa merda Eu faço o que me diz Eu faço essa merda Ando a dizer isto há meses Que é? A miúda matou os homens E agora está infetada Vamos acabar com esta porcaria Depois vamos vir e assinados No par ali Tch Tch Tem de ser ela Tch 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 Ah mano como é que eu não acertei? Mentira Tch 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 Há mim aí, Otários. Tive uma bala. Ok, já tenho cinco. Porra. Seja Otários. Vou acreditar que é por aqui. Não? Deve ser por aqui. Estão por toda a parte. Como assim estão por toda a parte se eu não vejo ninguém? Estão aqui em cima, ok. Vou andar para o mundo. Ali! Sacos. Vou ter que subir para aqui, não? Porra, estou a ouvir um gajo. Que graças, está andando bem pesado. Está para ir por baixo ou não? Por isso. Consegue sair por aí? Não. Estou a ver! Estou a ver! Agora finavam. Este sítio é um labirinto. Que graças. Porra. Mesmo. Este sítio é mesmo um labirinto. Não tem a saída nenhuma. Não tem a saída nenhuma. Calma, ela não está a fazer ninguém. Pois não. Estou a dizer. Deve ser um grande problema. Já temos um problema. E vamos tratar dele. Agora concentra-se. Vamos procurá-la. Ah! Caios! Aqui! Pois é, aí é. Que graças. Por que eu falhei essa lama? Ah! Só lhe acertei. Ah! Ah! E agora que fiquei sem balas. Peguei no tijolo. Não tem nada aqui. Estes gás vão ter que ter. Tem. Que graças. Para onde é que vou? Tinha que me andar rara. Estes gás. Hum! Pronto. Eu posso ser apanhado e depois me deixou-la bem atrás. Deve ser por aqui. De graças nem nada por aqui. Bom, ok. Como é isto? Como ou não? Como é que conseguiste? Muito bem. Não há para onde fugir. Se quiseres sair, tens de vir buscar estas chaves. Sei que não estás infectada. Quem está infectado não luta tanto para sobreviver. Ah, tenho de apanhar as chaves. Então o que é ela? Tenho de admitir. Conseguiste enganar-me. Para um segundo. Perdi a fé. É, não é? Mas só para um segundo. Caralho! Sinto-te muito pelo teu cavalo. A sério. Espero que sirva de consolo saber que não o vamos desperdiçar. Sinto-te. Sinto-te. Pisei aquela porcaria. Sabes eu. Gostava que não tivesses matado o James. Era um bom miúdo. Só estava a fazer o trabalho dele. Aliás, todas as pessoas que mataste. Só vai tornar o grupo mais forte. Menos bocas para alimentar. Sobreviventes mais fortes. Por que não se esqueça de alcançar. Mas ainda não chega. Essa foi boa, miúdo. Vai ficar tudo bem. Oh, mano. Facalhão. Mostra-te Não quero Mama Chão Caralho Bom rotário Três chinadas, men Anda, Julio Tem gente A solta pela cidade estamos a vixiar o ano Afoda-se Agora esconde-te fora Deve ser Jier Estás Corre Tu é que não estás a procurar bem Estás a vê-lo? Ele não está aqui Estás morto cabrão A ponta estou não é? Ele não está aqui Ele não está aqui Ele não está aqui A polícia O que é isto? As coisas da Ellie Por que é que estão aqui? Pois Ok Oh porra E a man Duríssimo não é? Tenho de encontrar Tenho de encontrar Tenho de encontrar Pois tens bem Que merda Ellie Ellie, Ellie, Ellie Isso é Que aranças é em pico E é porque isto é que ele está ardendo não? Aí ele vem Um Um Facalhão Mas o outro vai ter a mesma ideia Aí O outro vai ter a mesma ideia Vejo que esteja até o machete. E olha, ele vai ter a mesma ideia. Tenho a certeza que ele vai ter a mesma ideia. Vai Ellie. Já sabia. Eu não sabia que tinha jogado. Pode deixar-me desistir. Não é vergonha nenhuma. Vai. Parece que não. Não é o teu estilo, pois não? Porra. Podes tentar implorar. Vai te fuder. Achas que conheces? Deixa-me dizer-te uma coisa. Não faço ideia do que nunca há. Mãe. 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 Não! Não toque. Está tudo bem. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Ele te entrou. Não, querida. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Não, não. Estás bem. Tinha uma coisa que eu disse. Davies, pá. Estou despedaçada, não? Queria ver como é que ele ficou, mas... Primavera. Estamos ficando a se fuldecer, que isto começou quando? Verão? Bem, vai ficar para o próximo episódio. Fiquem bem malta. Espero que tenham gostado. E é isso. Isto foi épico. E triste ao mesmo tempo. Mano. Suíte. Tudo bem. Então mesmo... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma